Música Precisamos encontrar o refém Você escutou? Precisamos encontrar o refém Caraca, parei que já tá pregado de bala Onde? Na casa do chapéu Olhoso como ele é Cala a boca Mano, achei uma escada aqui rapaz Cadê rapaz, acho o refém mano Não, foda-se Olhoso Vou matar o refém no choque Que? Vou matar o refém no choque 10 segundos para inserção Opa 5 segundos para inserção Refém localizado Ah não, não quero perder meu drone não Perdi O meu é da Twitch ainda Perdi meu drone mas achei o refém Missão dada, a missão cumprida Cumprida O que? Pode se crer Tô derrubando as nossas câmeras aqui Eita que lá não chega Cuidado com as armadilhas da Frost Pelo menos O que? Pelo menos O que? Pelo menos O que? Pelo menos O que? A gente já tá Pelo menos então é assim que depois que eu sou eu vou pegar esse quarto aqui oi 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 Tem a caveira deslada na direita, atrás da mesa. Tem gente da esquerda também. Boa, mataram o Pulse. Nossa, velho. Não é que eu ia meter bala no cara, dei mole a caveira. Desci demais. Pelo menos eu levei um. Vou te observar, né? Porque tu é bravo. Falta só um. Só a caveira. Ah, quem não mande a frota? Falei, levanta. Eu mais, nem levantava, por favor. Não é inimigo. Ela tá aí, atrás daquela mesa lá. Ih, tem ligado onde ela foi? Mais um. Caraca, boa, lixo. Cai na trepa aí. Cai. Pega, pega em mim. Agora pega. Ah, aqui, ó. Caraca. Boa, time. Boa, boa, boa. É na boa, é na boa, é na steamer. Quem tá lá em São Paulo? Olha lá. Aí, mané. Tá na mão. Foi de Pulse. Pra manter o refém em segurança, fortifique a sala. Acho que eu vou deixar o vlog pra mim. Caraca, mano. Isso aqui é... Nossa, eu não gosto dessa sala. Posicionando o barricado. Estou falando de novo, roubado. É, por causa da demora? O quê? Tá comprando as potas, sim? Tá comprando as potas pra perder, amigo? Ativando, Timer. Cadê, Rafa? Onde eu preciso... Dispositivo ativado. Marricada preparada. Preciso subir. Dispositivo posicionado. Reponda um e-mail. Vida a cobertura. 10 segundos. Ah, falta pouco. Vou voltar. 5 segundos e contato. Somos dois? Eu já tô correndo aqui. Revenha em local seguro. Me enviando. Sensor preparado. Armadilha montada. Deixa os trouxas virem. Esse drone da Unshock aí, gente. Armadilha na passagem. Afastada a área de explosão. Porta protegida. Sensor cardíaco preparado. Tá lá em cima do teto. Lá em cima do teto é muito longe. Né, não é? É perto do chão. Vem, desce aqui, mano. Edu, costa, Edu, costa. Ah, não. Cuidado. O inimigo tem a localização do refém. A recepção. Nossa, véi. Como é que ele sabia que tava ali? É esse? Olhou pela calma mesmo. Caraca. Caraca. Você que matou esse que tava aqui? Eu os dois, filhinho. Uma reta só. Eu sou brabo, mas porra. Você tá ligado como eu sou, né? Onde é que o amiguinho morreu? Em cima. Tem quantos vivos? Ah, então. Senão eu ruchava. Sim, eu sou. Viu? Pera, não passa aqui. Já vi. Já achou? Já. Aqui, aqui, ó. Vai sair, aí. Boa. Vai aqui, rapa. Calma. Mano, eu apertei o botão errado aqui. Quase que eu morro. Tá em cima ou embaixo? Cala, puta. Mosquei pra caralho agora. Nossa senhora. Ele tá lá ainda no mesmo lugar? Tá no mesmo lugar. Já tem um janelão lá, tu tá ligado, né? É lá mesmo. É lá mesmo. Só que essa fumaça é uma porra, mano. Aí mesmo, Thiago. Ali onde tu tava olhando. Tem aquele janelão lá pra dentro da sala. Ele tava lá. Eita. Ele entrou? Tem um janelão lá, ó. No fundo lá. Agora, não sei se é o refém. O que é aquilo lá? Mas que nem nada. Ele entrou. Ele tá aqui dentro. Segura, Thiago. Refém, refém, refém. Faltam 10 segundos. Não. Corre, corre. Trazer. Vai, RD. O Thiago manda aí. Vai, RD. Já era. Pega, cadê ele? Cadê ele, Rafa? Sei lá. Subiu. Pega ele, vai. Corre. Tá lá fora. Tá indo pra fora. Olha a janela. Primeira janela pro lado daí. Porra, Thiago mostrou lindo, cara. Ai, porra. Já foi, já foi, já foi. Caraca, mano. Que burrice, velho. Fiquei com medo de matar o refém. Porra, você falou que ele tinha subido. O quê? Mas ele subiu, ele subiu. Ah, sim. Aí mesmo, tem. Caralho, mano. Mas tem os quatro meninos. Ai, mas você é mula. Porra, mula é quem vem no mesmo lugar, morre do mesmo jeito. É necessário encontrar o refém. Vamos encontrar o refém, né? Porra, mano. Deu até grato do jeito que esse cara levou o refém agora. Tá. Vai no fluxo. Tá escutinho que esse cara ia linda. Sabe. Tu não. Tô jogando aqui, né? Ah, velho. Tá em cima, né? Porra, não. Tá em cima, lá. Injeção em 10 segundos. Oh! Ai, se é, mano. Injeção em 10 segundos. É. Será que eu me destruí? Ah, me destruíram. Defém. Bom, já acharam refém, tamo, mano. Caraca! Caraca, eu só vi os tiros ali, voltei, nem. Tem um pulse lá, hein. Eita, figa. O que é isso? 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 na bandeira, tu viu? Uau, ele tá aqui, nesse lado aqui. Não, então encontra, rapaz. Tá aqui, ó, tá aqui, ó. Vou achar pra tu, ó. Ah, botaram um aqui, ó. Não, quer dizer. Tá no meu pau. Tá nessa sala aqui, cara. Tá aqui embaixo, nessa aqui. Entendeu? Agora tá lá em cima, lá com o Edu do Murtinho. Se ele morre, eu morro também. Então é nóis. Vambora. Onde morreu, morre dois. Sei lá, acho que sou eu. Exploda, não. Mano, eu tenho que trocar esse mouse. Puta que pariu. Puta que pariu. Não é o módio, é o TF e o bobo mora longe, cara. Sobe disso. Fala, volta. Bojando. O bobo tá no último andar. Tá, vai. Perfeito. Bronte pronto. A gente vai pegar outra multi ali. Deixa eu dar a volta aqui. Ai, 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 tem outra ali, será? Ai, meu Deus. Não, calma, 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 calma. Capitão, acho que aí não tem ninguém que quebrou, só não tem um... Tá aqui não. Ele corta tanto direito. Nossa, velho. Não, não cai, não cai, não cai, não cai. Agora essa porta... Não, bem no cantinho, bem no cantinho. Calma, Rafa, calma, Rafa, calma. Outro canto. Oh, Rafa, 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 Rafa. Ah, a cabela me destruiu. A cabela tá no canto da parede, lá no fundo. Cante direito. Boa. Oh, estou aqui então, vamos lá, vamos lá. Uma pal surveita, a todos a vida. Ah, vamos lá. Estava só para fazer. Estava também. Tive ao沒關係. Um inimigo restante. Ah, será isso mesmo? Já está no bar. ão já era o otário tava na escada mas eu não vi o que tava caralho até bravo ele que nossa ele ficou interesseira atrás de mim ah mas por nossa o roedo ainda fez ficou quatro que ficou em um quarto mas beleza tranquilos como um grilos tranquilos com os grilos